Futebol 2015, oferecimento Vivo Verão na Velocidade 4G Pega Bem. Antártica Sub-Zero, por um verão mais refrescante. Itaú, crédito com transferência de limites para você. Volkswagen Up, o compacto mais seguro e econômico. Johnson & Johnson, Sundown, nova fórmula, fácil de espalhar. E Magazine Luiza, smartphone, tablet e TV, você encontra aqui. Pintando nesse domingo, essas feras para fazer alegria da galera aqui. Fernanda Vasconcelos e Murilo Rosa, disputando o título do Truque VIP. É ver pra crer. Aqui no Domingão de Faustão. Doloridas e divertidas são as videocassetadas. Confira. É neste Domingão, logo depois do futebol. Quer começar o ano com o pé direito? Ou melhor, com a mão direita? Acelere para a Motomar e confira os lançamentos da Honda para 2015. Start 150 S com entrada de apenas R$ 800,00. E saldo financiado em até 48 meses. É a sua chance de ter uma Honda 150 cilindradas com preço de R$ 125,00. E a Bró 160 SD com entrada de R$ 1.500,00. E saldo financiado em até 48 meses. Tudo isso com 3 anos de garantia. E para a pronta entrega. Motomar. Há 40 anos, sua concessionária Honda. Valeu, galera. O jantar foi ótimo. Eu tô saindo, mas minha consciência tá tranquila. Vocês aí, vocês já são vencedores. Valeu, galera. Quero agradecer muito a todos que sempre torceram por mim. Eu tô com vocês até o final, pra sempre. Um beijo, mãe. Muito obrigado. Obrigado, Brasil. Big Brother Brasil 15 na Globo.com, 24 horas por dia. Ao vivo, no celular, tablet ou computador. Onde você estiver, assine já. Apenas R$ 12,90 por mês. Sorriso, eu gosto. Ao vivo, no Maracanãzinho. E o CD contendo todas as músicas inéditas do show. Hoje, depois do Fantástico, tem formação de paredão no Big Brother Brasil. Logo depois. É bonito, mas é muito assustador. Nós fomos até onde o ser humano seria capaz de ir. Planeta extremo. E na floresta, às vezes, nem os fortes sobrevivem. Você tá cheio de problemas. Hoje à noite, o Fantástico vai trazer uma história incrível de superação. Vitória, de 13 anos, é uma das raríssimas pessoas no mundo a viver com dois corações. E qual o melhor jeito de estimular seu filho nas primeiras palavras? É o que você vai descobrir no mundo secreto dos bebês. Agora em nova fase, com a participação da atriz Flávia Alessandra, mãe da Olivia. Agora nós vamos abrir essa marca. E todos os detalhes da luta mais esperada dos últimos tempos. A volta de Anderson Silva. É o Spider, é fantástico. É logo mais à noite, depois do Faustão. Você vai ver. Só amanhã, só amanhã mesmo. No Magazine Luiza você compra. Lavadora com sua 11 quilos, com cesto em inox. Quatro níveis de água e função roupas mais secas. Só R$ 1.090 à vista ou R$ 109 mensais sem juros. Repetindo, é uma lavadora com sua 11 quilos, com cesto em inox. Quatro níveis de água e função roupas mais secas. Por só R$ 1.090 à vista em 10 vezes sem juros. Mas atenção, é só amanhã. Só amanhã mesmo. No Magazine Luiza. Compre na loja, no site ou pelo celular. Eu não sei se é o caso, ou se eu compro uma bicicleta. Ainda bem que no Itaú eu escolho como utilizar meu limite de crédito. Posso transferir o limite do meu cheque especial para o empréstimo pessoal. E comprar uma bela bike. Ou então transferir do cartão para o empréstimo pessoal. Fazer aquele casamento. Ou até do cheque especial e do cartão para o empréstimo pessoal. E aí? Com a transferência de limites de crédito Itaú, você escolhe a melhor maneira de realizar seus sonhos. Itaú, feito pra você. Chegou a linha Johnson's recém-nascido. Desenvolvida em parceria com dermatopediatras. Com toda a pureza dos ingredientes que só a marca que pesquisa e cuida de bebês há mais de 100 anos poderia trazer. Cuidado especial para fortalecer a pele sensível do bebê desde o primeiro dia de vida. Rubinho, você se lembra quando foi sua primeira vitória no automobilismo? Primeira vitória? Deixa eu ver. Foi em 89. Opa, temos um grande fã do Rubinho na plateia, hein? Não, não é fã não. Não é fã não. Eu olhei aqui na internet. Viu tudo? Ligação, SMS, internet é 4G. O negócio aqui é rápido. Rápido como o nosso convidado? Não, rápido mesmo. Viu tudo. Ligação, SMS e agora é internet 4G. Só 6,90 por semana. Viu asterisco 9003 e peça o seu. Viu tudo. Vamos cantar de paraquedas? Vamos cantar de paraquedas? Vem lá de mim? Vem lá de mim. SPD, não dirija. Chegou. Segurança para quem sempre quis diversão. Diversão para quem sempre quis segurança. Up, o carro mais seguro da categoria. Agora com preço de nota fiscal de fábrica e IPI reduzido. Aproveite. Respire fundo. Diga 33. 33. Agora diga quinta, dia 12, depois do BBB. Quinta, dia 12, depois do BBB. Pode. O que eu tenho, doutor? Interrompemos essa chamada para lembrar o dia e o novo horário do programa. Quinta, dia 12, depois do BBB. Começa a nova temporada do... Foque em mim! Vai continuar a batata. Vai ser esse tormento de novo esse ano. Tá no ar. A TV na TV. O que eu tenho, doutor? 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 Obrigado.